Saúl e Dona Sônia do Mundo, qualquer coisa que você vai fazer, você vai subir, subir, subir e ira. Aqui é o que eu ia com cura, para conseguir milérios. Deve ser a vida. Sou isso que eu sou. Vai vir o pior, mas tem um quilômetro. Agora sim, por favor, por favor, já listas, a coronar o terceiro lugar. Ela é Maria José Castillo. E um aplauso para o terceiro lugar. 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 Bastante com vocês. E um aplauso para o terceiro lugar. Por favor, eu vou pedir um abraço a todos que não se trabalhe na avenida. Abre silêncio, por favor, silêncio, por favor, junto. Não se vai na avenida felicitar a nenhuma, por favor. Me la dejan colorar, quando já la dejan colorar o logo, vengan os meus votos. E na segunda, shows to shows. Agora está, 2016. A segunda, porque é a segunda versão. Ah, aclare, aclare, por que? 2016, 2017, é... Amaris, 18. Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades. Aí, os vemos os brazos. Então não aparecem, não aparece. Senão... Seus afirmam. Agora está, eles o se filha. Nesse quarto, chapa, desculpa... E aí, onde já estava? Boa noite para todos vocês De verdade, este é um trabalho alto de todos nós Obrigada a todos e cada um de vocês por estar me acompanhando esta noite De verdade, ao curado calificador Mil e mil gracias Sandra Nereza, a minha pareja, meus amigos Julián, Iván, Cheyna, Luis Miguel Ortiz Mil e mil gracias, o encarregado de mi style A minhas companheiras, mil e mil gracias, Maria José, Zailin Deus te bendiga a todos, a Maria de Chivenchi E a Márcia de Márcia de Márcia de Márcia A Márcia de Márcia de Márcia A Márcia de Márcia Muchísimas gracias, senador Hasta una próxima ocasión Nos queremos saber, chau Por esta próxima ocasión A Márcia de Márcia